Epístola do apóstolo Tiago, carta dele, capítulo 2, depois do livro de Hebreus, Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre três aspectos da fé. Três tipos de fé. Existe, pastor? Nós vamos ver aqui em Tiago. Três aspectos da fé, ou três tipos de fé que Tiago nos mostra. Vai nos mostrar aqui nesse texto. Uma delas somente é uma fé salvadora. Uma delas somente é capaz de levar o homem à compreensão de Cristo e salvá-lo. Não é uma fé comum, nem uma fé emotiva. São esses três aspectos que eu quero hoje falar com os irmãos. E se eu não conseguir completar, os irmãos já sabem que o contexto dessa palavra de hoje, do capítulo 2, 14 ao 26, constitui-se em três aspectos da fé. A fé salvadora, a fé emotiva e a fé aquela que está sepultada, aquela fé morta. Eu acredito que ninguém tem essa aqui. Mas vamos pensar um pouquinho. Mas antes eu tenho uma pequena introdução para falarmos de uma preocupação, ou para falar de uma preocupação que gira em torno dessa construção da nossa fé, da nossa vida com Deus, eu tenho uma reflexão antes aqui de uma introdução de entrar no texto do capítulo 2. Mas capítulo 2, 14, em diante, você vai acompanhar comigo. Em alguns momentos eu vou te pedir para ler. Tá bom? Tiago diz assim, meus irmãos, de forma carinhosa com quem ele trata aqueles judeus cristãos, ele diz, meus irmãos, Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Acaso, semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de algum mantimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, e de impaz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Faz essa pergunta, Tiago. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela está morta. Mas alguém me dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé, sem as obras, e eu, disse Tiago, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crees tu que Deus é um só? Pergunta, Tiago. Fazes bem? Até os demônios creem. Olha para mim. Ele está dizendo que os demônios têm fé. Ele está dizendo aqui que os demônios creem. E nós vamos ver isso na palavra do Senhor. 20. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Aí ele começa a dar os exemplos. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com suas obras, com efeito, pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que qual diz? Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado o quê, irmãos? Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Versos 25 e 26, vamos juntos? De igual modo. Não foi também justificado por obras a meretriz Raab, outro exemplo, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? juntos, por quê? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Nosso pai, me ajuda nas limitações naturais da minha vida, da minha mente, do meu coração. Mas submeti ao Senhor esta palavra, dependi do teu espírito, estudei, busquei e agora eu dependo que o Senhor possa me falar ou falar através de mim ao teu rebanho. Eles não vieram ouvir o Otávio, mas vieram ouvir algo através do Otávio. Que o Senhor me ajude a transmitir e eu quero submeter completamente a minha vida, minha mente, Senhor, todos os meus sentidos nessa hora para que eu possa ser um instrumento abençoador para essa igreja. Não trazendo-lhes confusão, mas esclarecimento bíblico é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Acontece o seu lugar. Como uma introdução rápida, não vou fugir do texto, volto a ele já já. Vivemos, irmãos, em um tempo onde as imitações estejam atentos a tudo para que você possa compreender aonde tudo isso vai desembocar. Mas o fato é que nós vivemos hoje em um tempo de muitas imitações. E essas imitações estão convencendo as pessoas que um produto falso é tão eficaz ou bom quanto verdadeiro. Nós estamos vivendo um tempo do genérico, do modo, ou de tudo igual, ou que quase é igual. As coisas são muito comuns. Hoje, com as importações, você pega algo muito parecido com o original, muito parecido com o verdadeiro, porém, não tem a mesma qualidade. Mas a ideia da imitação é convencer a pessoa. É fazer com que aquilo que é muito parecido, muito igual, ou quase igual, é tão eficaz e bom quanto o verdadeiro. É tão importante usar e vai dar tão certo e vai ter tanta durabilidade quanto o original. Satanás, irmãos, desde sempre. Ele sempre foi, ele é e sempre será, irmãos, o grande responsável de levar pessoas a acreditarem em coisas que parecem ser verdadeiras e não são. Ele foi o responsável, ele é o responsável e sempre será o responsável em levar pessoas a acreditarem que as coisas verdadeiras parecem ser verdadeiras, mas elas não são. Irmãos, ele foi responsável em dizer, ele é o responsável, não foi. Ele é o responsável em dizer que o mal não é tão ruim assim. Ele é o responsável pelo relativismo dentro da igreja. Ele é o responsável em dizer às pessoas que não é bem assim. Lembra dos Nicolaitas, pastor Luiz Carlos está pregando às sextas-feiras sobre Apocalipse. em sete igrejas da Ásia Menor. Duas delas ou três delas enfrentaram situações com esse grupo de Nicolaitas que era um grupo que dizia em outras palavras assim não tem nada a ver. Satanás é o responsável direto pelo relativismo dentro da igreja. Aquela história de dizer assim não tem nada a ver o pastor Luiz Carlos o pastor Otávio o bispo Rubem o pastor Arlindo estão exagerando na sua mensagem. eles estão exagerando quando diz que não é lícito não é conveniente um cristão jovem ou não jovem participar de eventos que não ali não condiz com a sua vida não condiz com aquilo que ele crê não condiz com o ambiente na qual ele foi nascido que é o ambiente espiritual como nós nascemos de novo ambientes não nos convém mais aliás alguns ambientes não nos convém mais pisar e Satanás é o grande responsável pelo relativismo dentro da igreja e eu quero que os irmãos me entendam com todo carinho e respeito que eu devoto aos irmãos podem ter certeza que eu tenho muito respeito por cada um dos irmãos aqui e principalmente por ser submisso a Deus e a minha liderança mas preciso falar algo para os irmãos Satanás de fato é o responsável pelo relativismo dentro da igreja e eu creio que há pessoas que só entram aqui para tirar pessoas daqui há pessoas que entram nas igrejas para tirar pessoas das igrejas para dizer não, não tem nada a ver não tem nada a ver a gente pode curtir a vida adoidada eu assisti muitas vezes esse filme curtindo a vida adoidada nós podemos simplesmente viver uma vida muito superficial na igreja com uma aparência muito linda de piedade com uma fala igual a fala dos pastores dos diáconos dos irmãos até damos o nosso dízimo e damos glórias a Deus no entanto negam a eficácia do que fazem do que estão dizendo dentro da igreja e estão gesticulando dentro da igreja grande parte das igrejas recebem pessoas que tiram outras pessoas da igreja abra os seus olhos satanás satanás é o grande responsável pelo relativismo dentro da igreja em dizer vamos ter uma relação antes do casamento porque isso não tem nada a ver a bíblia a bíblia não defende sexo antes do casamento e tem gente dizendo isso não tem nada a ver é um nicolaita com todo respeito eu digo isso aos irmãos mas não posso deixar dizer não posso satanás é um grande enganador irmão sempre foi e uma das suas principais armas é a imitação quando Josué não estava aqui mas eu me lembrei quando Josué faz aliança com um grupo de pessoas com um grupo de irmãos eles se diziam vir de longe muito pobres e cansados com suas sandálias acabadas mas eles estavam vindo de perto eles tinham posses e as sandálias foram maquiadas para que pudesse mostrar para Josué que eles vinham de longe eram pobres e precisavam de ajuda e esse povo enganou Josué e fez com que Josué fizesse uma aliança com eles e uma aliança uma vez feita jamais poderia ser quebrada e quando Josué descobre que aquele povo que vinha de perto de longe não veio de longe mas veio de perto Josué disse eu já fiz uma aliança não tem mais jeito eu tenho que permanecer com a minha aliança agora e quando houve uma guerra quando houve um problema com esse povo o que eles tiveram que fazer Josué precisamos do teu exército precisamos da tua ajuda e Josué disse assim não não posso ele disse pode sim você não só pode mas deve porque você tem uma aliança conosco muitas pessoas entram nas igrejas para tirar pessoas santas boas da igreja eu tenho eu tenho testemunhos de jovens que começaram a namorar com rapazes que começaram a ouvir nos cultos e o rapaz não era crente e ele começou a ter uma aparência muito boa uma ideia muito boa do evangelho da igreja mas tudo com um um desejo muito obscuro muito escuso e de repente cadê os dois sumiram e estão no mundo porque ele só chegou para levá-la os irmãos estão entendendo satanás é o grande responsável irmãos mas não exime cada um de nós da responsabilidade de termos cuidado com os seus ardios com os seus propósitos ele vem para roubar matar e destruir ele sempre foi assim ele é assim e sempre será assim até o fim quando o senhor julgar e terminar com o seu império e terminar com o seu reinado eu espero que esteja breve isso acontecer onde ele vai pisar a cabeça e vai aniquilar completamente com o mal fazer irmãos parecer certo aquilo que é errado é sem dúvidas uma das armas mais antigas do adversário foi assim no Éden se satanás irmãos preste atenção nisso se satanás conseguir convencer uma pessoa que aquilo que ele está insinuando a ela se ele conseguir fazer com que uma pessoa acredite naquilo que ele está insinuando se ele conseguir fazer uma pessoa aceitar o que ele está oferecendo sendo que ele vai mostrar uma coisa boa e verdadeira quando na verdade não é se ele conseguir fazer isso irmãos tal pessoa será colocada como escrava do poder do mal quer ver um exemplo Galatas 5 o apelo que o apóstolo Paulo faz a igreja da Galáxia perde completamente perde completamente a graça de Deus olha o que que diz Paulo exorta essa igreja para a liberdade capítulo 5 verso 1 de Galatas para a liberdade foi que Cristo nos libertou olha o apelo dele permanecei pois firmes não vou submetar de novo ao julgo da escravidão disse Paulo eu eu Paulo vos digo que vos deixar perdão se vos deixar circuncindar o que que ele diz Cristo de nada vos aproveitará Paulo estava dizendo para essa igreja não volte a lei não volte aos rudimentos não volte as tradições da lei a graça é suficiente para vocês e Paulo está dizendo eu digo se vocês deixarem se circuncidar Cristo de nada vos aproveitará de novo ele diz testifico a todo homem que se deixar circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei será réu será obrigado a guardar aquela lei verso 4 de Cristo vos desligaste ele está dizendo nós teremos completamente vocês que fizerem isso vão estar desligados de Cristo vós que procurais justificar vos na lei o que que ele diz irmãos leia comigo da graça decaístes verso 5 porque porque nós pelo espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum mas diga comigo o restante mais a fé que atua pelo amor se uma pessoa irmãos se satanás conseguir convencer uma pessoa que aquilo que ele está insinuando é verdadeiro e bom ele colocará tal pessoa debaixo do julgo do seu poder não deixe se convencer pelo mal não deixe que sua fé seja ludibriada não se deixe enganar pelas coisas desse mundo fique muito atento porque às vezes o responsável em retirar em trazer o relativismo para dentro da igreja ele traz pessoas aqui para dentro para levar pessoas daqui de dentro para fora foi assim que aconteceu com Eva ele chega e diz Eva nem tudo que Deus te disse aliás deixa eu corrigir aqui nem tudo que Deus disse para o teu marido é verdade porque Eva não teve um contato com Deus Adão esteve em contato com Deus ele disse nem tudo que o teu marido está te pregando é verdade eu ouvi um pregador dizendo que a pregação de Adão a sua mulher não foi uma pregação que convenceu a ela porque se tivesse convencido ela tinha lembrado ponto a ponto daquilo que Deus tinha falado através de Adão como Adão não explicou exatamente o que Deus tinha lhe falado ela simplesmente disse bom você tem razão dialogou com a serpente aceitou o argumento da serpente e aceitando o argumento da serpente ela cometeu o pecado e esse pecado trouxe consequências enormes quando irmãos satanás consegue convencer uma pessoa que aquilo que ele está insinuando é bom ou verdadeiro ele coloca essa pessoa sobre o julgo de escravidão ele coloca essa pessoa sobre o julgo do pecado foi assim que aconteceu com Eva foi assim que aconteceu com Judas escariotes Lucas 22 versículo 3 vai nos dizer que satanás entrou em Judas ninguém entra por aquela porta se não abri-la ninguém entra na minha casa sem anunciar na portaria que vai subir ninguém toca a campainha e a porta vai estar aberta para entrar se eu não perguntar quem é e se eu permitir que ele entra satanás só entrou porque Judas permitiu quando satanás irmãos consegue insinuar uma coisa a uma pessoa mostrando que é verdadeiro e bom quando na verdade não é e consegue tal pessoa escrava do poder do pecado é escrava do poder do mal irmãos foi assim que ele tentou com Jesus ele tentou com Jesus ele disse se tu és filho de Deus não foi isso que ele disse os irmãos estão aqui amém ele disse assim se és filho de Deus ele disse o que manda que estas pedras ele disse coloca a tua obediência a tua fé de lado olha para mim é melhor comer pão do que olhar para pedra é assim que acontece a nossa fé é combatida e Tiago está extremamente preocupado com esta igreja Tiago está preocupado com esta comunidade cristã judaica que estavam ali de cristãos transformados batizados mas que estavam vivendo vários conflitos com aprovação com as tentações estavam vivendo uma situação difícil no contexto deles porque eles adoravam ver crente rico entrando na congregação deles quanto mais ricos fizessem na congregação mais eles gostavam e valorizavam um anel no dedo um cordão de ouro valorizavam uma veste real valorizavam talvez um bom carro de repente tinha até ele porto na igreja desses irmãos e Tiago está preocupado com esta congregação eu falo em nome dos nossos pastores nós estamos demasiadamente preocupados com a igreja todos os dias quando a igreja está bem pastor Luiz Carlos o pastor Arlindo o bispo Rubem e eu estamos preocupados com a igreja quando a igreja está bem nós estamos demasiadamente preocupados com a igreja quando a igreja está melhor nós estamos demasiadamente preocupados com a igreja sabe por quê? porque Satanás não dorme naquilo que tenta contra a igreja e contra os servos do Senhor todos os dias irmãos tem um texto que nos diz que quando os filisteus foram vencidos pelo exército de Davi aqueles homens fugiram mas se prepararam para voltar com mais força ou seja o diabo quando perde uma batalha ele se prepara para voltar para ela e às vezes nós nos descuidamos na nossa fé e pensamos que por uma vez que vencemos venceremos de novo achamos que não vamos mais passar pelos mesmos problemas olha para mim realmente não novos problemas os antigos passaram mas demasiadamente preocupados com a igreja em qualquer estado que ela esteja um estado bom a um estado melhor nós sempre estamos preocupados com a igreja nós estamos sempre orando nós estamos olhando como atalaias principalmente a nossa liderança olhando como atalaias para ver se está tudo bem irmãos como um pai acorda de noite e verifica se as janelas estão trancadas e verifica se a porta está trancada se verifica se a luz está apagada se o ar condicionado está ligado sem ter ninguém no local porque satanás não dorme naquilo que deseja fazer contra a igreja do senhor foi assim que ele tentou fazer com Jesus eu quero mais uma vez lembrar os irmãos se satanás conseguir convencer uma pessoa a fazer aquilo que está insinuando a ela mostrando algo verdadeiro e bom quando não é e ele consegue ele transforma essa pessoa em seu escravo e coloca ela subjugada ao seu poder fez isso com Eva fez isso com Judas Iscariotes tentou fazer isso com Jesus e conseguiu fazer com um casal irmãos uma vez que acreditamos naquilo que é falso nos tornamos escravos do poder do mal e a consequência é inevitável Ananias e Safira foram convencidos que se fizessem aquilo que parecia ser lícito eles sairiam impunes daquela situação mas olha só Deus estava enxergando e enxerga todas as coisas e aquilo que satanás tentou colocar no coração deles não deu certo não deu certo deixa eu rapidamente falar um pouquinho desse texto mas antes nós vivemos um tempo que o verdadeiro conceito do cristianismo e da fé estão se confundindo com conceitos mentirosos e escusos que estão levando pessoas a voltar à escravidão uma fé que é possível tudo uma fé que nunca vai me permitir chorar uma fé que nunca vai me permitir sofrer uma fé que só vai me levar a triunfar uma fé que só vai me levar a viver momentos de êxtase e quando eu pergunto tudo bem que você está é só vitória esse tipo de cristianismo esse conceito de fé está confundindo ou tentando confundir o verdadeiro conceito do que é fé e do que é cristianismo o verdadeiro aquele que Cristo nos ensinou e que nos deixou irmãos pecado ainda é resolvido por fé o pecador só é salvo pela fé não adianta não tentar fazer nada para me salvar porque eu só posso ser salvo pela fé você crê nisso? graças a Deus que estamos pensando iguais Tiago então está tratando irmãos com um grupo de crentes muito imaturos que estava sendo combatido com tantas coisas ruins que estava sendo enxovalhado de situações que estavam trazendo coisas ruins para dentro daquela congregação Tiago está tratando com um grupo de crentes imaturos quanto a fé eles não tinham uma noção exata do que era a fé suas convicções acerca da fé salvadora não a fé simples natural a fé como eu disse agora há pouco aquela fé de emoção eles estavam trabalhando eles estavam confundindo esses conceitos e isso poderia confundir o coração deles e Tiago trata justamente sobre isso ele intervém em favor desses irmãos em favor do cristianismo em favor daquela igreja daquela congregação judaica que estava ali vivendo momentos difíceis na sua vida irmãos por isso Tiago ao ver a doutrina da fé e é justamente o que eu quero falar hoje com os irmãos ao ver a doutrina da fé ao ver os irmãos cristãos que tem fé e essa fé sendo distorcida Tiago apresenta três aspectos da fé nesse texto do capítulo 4 do capítulo 2 do verso 14 até o verso 26 e ele diz que uma delas somente é a fé verdadeira se você gosta de anotar eu queria apresentar aos irmãos três aspectos da fé e que Tiago teve que trabalhar para aqueles irmãos ali não se confundirem com a fé que eles estavam ouvindo e se sirva que isso sirva para nós nessa noite olha para mim lá em cima na galeria que isso sirva para você meu irmão não se confundir com essa fé que está sendo oferecida a nós com esse relativismo que tira completamente o brilho da fé que é aquela fé salvadora que nos transformou que nos levou aos pés da cruz que nos transformou em homens nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz que essa fé te ajude que essa mensagem que essa reflexão te ajude a você entender que tipo de fé você está exercitando no seu cristianismo uma fé tão somente morta nas suas atitudes uma fé emotiva eu já vi muita gente por emoção vir à frente e dizer agora eu sou crente eu já vi muita gente por emoção e por necessidade chegar em sua casa e parece que é uma uma maleta que elas têm guardadas com cadeado que quando elas precisam exercitar a sua fé elas abrem essa maleta tiram a fé e vão à igreja e não é que conseguem receber como diz ele as preces são ouvidas parece-me que as pessoas além de tudo elas têm uma fé guardada em casa que quando elas precisam do Deus Todo-Poderoso para resolver os seus problemas ela abre aquela gaveta tira a sua fé e vem para a igreja e diz pastor ora por mim que eu estou desempregada e quando o desemprego acaba ela guarda a fé de novo tranca guarda a chave e volta a fazer o que não deve irmão nessa noite nós vamos descobrir qual é a fé verdadeira que nós devemos seguir e se estamos talvez dentro ou enquadrados aqui na fé descomprometida do amor e da fé descomprometida com as obras com o trabalho com Deus daquilo que de fato é importante então eu queria rapidamente destacar três aspectos da fé que Tiago aborda aqui com esses irmãos primeiro deles você gosta de anotar eu nem pedi o antes para me ajudar hoje primeiro aspecto é a fé descomprometida do amor ou uma fé morta diga comigo a fé descomprometida do amor ou a fé morta essa fé não é salvadora versículo 14 até o versículo 17 desse mesmo texto por favor ele diz assim meus irmãos carinhosamente que proveito ou qual é o proveito alguém disser que tem fé mas não tiver obras por acaso semelhante fé pode salvá-lo aí ele começa a ilustrar segunda ilustração que ele usa nesse capítulo 2 se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados de alimentos cotidianos e qualquer dentre vós lhe disser idem em paz aquecei-vos fartai-vos sem contudo lhes dar o necessário para o corpo ele diz qual é o proveito disso aí ele verso 17 ele assim também a fé se não tiver obras ela é morta primeiro aspecto da fé que eu queria tratar hoje com os irmãos que não é a fé salvadora é uma fé morta é uma fé descomprometida com o amor descomprometida com o serviço descomprometida com a generosidade descomprometida com o altruísmo com a dedicação de nada tem a ver o que eu vou falar com o assistencialismo de nada que eu vou falar hoje tem a ver o pastor Otávio está dizendo que a minha fé ela é homologada quando eu pego uma cesta básica e vou numa numa casa de saúde numa casa de pessoas idosas e dou uma cesta básica de nada tem a ver isso que eu vou falar com isso que vocês acabaram de ouvir nada tem a ver Tiago irmãos percebe um grande problema naquela congregação que é explícito lá no capítulo 2 versículos 1 até o versículo 6 que é irmãos a acepção de pessoas valorização de um grupo específico da igreja e Tiago olhando pra eles diz vocês estão simplesmente confundindo as coisas irmãos Tiago está chamando a atenção daqueles irmãos cuja atitude não condiz ou não condizia com o discurso deles veja o verso 14 ele diz meus irmãos que proveito tem se alguém disser tem fé eles estavam dizendo nós temos fé ele estava dizendo que proveito tem alguém subir uma plataforma e dizer assim nós somos homens de fé mas não demonstrarem isso em atitudes sabe porque que Tiago estava falando isso olha o capítulo 2 versículo 1 da mesma forma ele inicia meus irmãos não tenhas fé em nosso Senhor Jesus Cristo Senhor da glória o que ele diz em acepção de pessoas se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro anéis nos dedos com trajes de luxo e entrar também um pobre andrajoso e o tratar diz com deferência ou que tem trajes de luxo lhe disser diz tu ó tu assenta-te aqui em lugar de honra e disser diz ao pobre tu fica ali em pé e assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos versículo 5 leia comigo ouvi meus irmãos amados não escolheu Deus leia comigo não escolheu Deus os que param o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam entretanto olha a acusação que Tiago faz vós outros menosprezastes diz o pobre Tiago está dizendo para ele vocês dizem de púlpito nas vossas sinagogas vocês dizem de púlpito na sinagoga de vocês nós temos fé mas quando chega um rico e um pobre vocês fazem distinção entre eles Tiago está dizendo a fé que é desprovida do amor a fé que é dita aqui que é dita nos púlpitos que é desprovida que não é conjugada com atitude de amor e de misericórdia ela se torna morta e inoperante em nossas vidas irmãos de nada tem a ver isso com o assistencialismo e falamos de ajudar os pobres mas nós não ajudamos de nada estou falando sobre isso a questão aqui é que aquela congregação começou a fazer uma acepção de pessoas começou a valorizar ou super valorizar os irmãos que tem diplomas começou a valorizar os irmãos que tem anéis começou a valorizar os irmãos que tem um cargo muito poderoso no estado no município ou na cidade Tiago está dizendo para aqueles irmãos o que vocês falam precisam ser conjugados com o que vocês fazem a fé de vocês se torna morta inoperante porque não há uma conjugação verdadeira naquilo que vocês estão pregando naquilo que vocês estão fazendo irmãos Tiago não está falando de assistencialismo dentro da igreja mas de uma fé comprometida com as escrituras ele está preocupado porque aquilo que se fala tem que estar alinhado com aquilo que está escrito e com aquilo que nós fazemos eu falo porque está escrito e está escrito eu faço se eu faço é porque está escrito e se está escrito eu falo nós temos que conjugar isso ele estava dizendo não é assistencialismo é conjugar o que eu falo com a aplicação do que a palavra está dizendo Galatas 6.10 se você quiser abrir sua bíblia tem um texto maravilhoso que a gente pode conjugar agora Galatas capítulo 6 versículo 10 depois de 2 Coríntios gostaria que todos pudessem ler esse texto vamos juntos por isso não vamos no 9 vamos no 9 juntos quem não lê está pecando estou brincando diz assim e não agora eu senti firmeza eu vou até orar por essa chave aqui de novo e não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos por isso enquanto tivermos oportunidade façamos o bem só ao Otávio e ao Pastor Luiz Carlos a todos mas principalmente ele não diz que principalmente aos domésticos mas principalmente aos domésticos ele não exclui ninguém mas ele diz principalmente aos domésticos fazer uma fila do lado de fora da igreja e dizer hoje nós temos cesta básica vai fazer com que as pessoas continuem mortas nos seus pecados chamar uma igreja chamar as pessoas da comunidade para dizer assim hoje nós vamos dar pão para todos vai continuar fazendo com que elas estejam mortas nos seus delitos e pecados porque a única coisa que pode salvá-las é Jesus não é o pão ele é o pão vivo mas o pão nós temos que dar depois de darmos Jesus então Tiago está chamando atenção não se preocupem com os anéis se preocupem em conjugar com o que vocês pregam com aquilo que vocês estão fazendo a fé se torna morta quando nós falamos alguma coisa aqui que está escrito aqui e não fazemos aí aquilo que nós ouvimos aí e não praticamos ali se torna também inoperante na nossa vida se torna uma fé morta porque a fé vem pelo ouvir quando eu ouço e não aplico eu estou simplesmente fazendo com que minha fé seja inoperante inexistente Tiago está dizendo a fé precisa ser descomprometida com o amor aliás ser comprometida com o amor e com as obras a fé descomprometida de um amor e fé morta irmãos ou morta coloca argumentos na frente das atitudes olha o texto volte lá olha os argumentos que eles tinham se o irmão ele ilustra se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados de alimento e qualquer dentre vós disser ide em paz aquecei-vos fartai-vos sem contudo lhes dar o necessário para o corpo qual proveito disso Tiago está dizendo meus irmãos vocês estão usando argumentos em lugar de atitudes meus irmãos vocês estão liberando um povo faminto valorizando super valorizando as pessoas que tem anéis no dedo ele estava resolvendo um problema sério naquela congregação ele estava resolvendo um problema grave naquela congregação de uma valorização muito grande de pessoas que tinham poder e esquecendo dos pobres e ele vem agora falando sobre a fé se vocês continuarem assim a fé de vocês é morta ela é inoperante porque se chegaram pobre e necessitando de pão e vocês disserem vão em paz que proveito tem isso que proveito haverá nisso deixa eu continuar com os irmãos a fé irmãos não pode ser meramente intelectual eu não posso me debruçar na bíblia em bons livros em bons comentários bíblicos em bons dicionários bíblicos em bons livros devocionais eu não posso me debruçar nisso porque minha fé não se apoia meramente em coisas intelectuais a minha fé ou uma fé não pode se apoiar meramente em coisas intelectuais pois nenhuma pessoa pode se aproximar de Cristo e permanecer o mesmo um certo escritor muito antigo eu não gosto de mencionar e tenho minhas razões para isso ele disse uma coisa que para mim marcou um pouco do meu pensamento ele disse que somente a fé em Cristo justifica todos creem nisso concordamos na mesma fé que só em Cristo a fé ou só a fé em Cristo nós somos justificados todos creem nisso mas ele diz algo interessante somente a fé em Cristo justifica o pecador mas a fé que justifica não pode andar sozinha algo fascinante que me chamou atenção eu tenho certeza que a fé em Cristo me justificou me tirou das trevas e me trouxe para a luz me apresentou a Cristo me levou até ele mas ela não anda sozinha ela tem que andar com atitudes eu conjugo o que eu prego eu conjugo o que eu falo com aquilo que eu vivo corriqueiramente dia a dia na presença do Senhor irmãos a fé a fé morta ela não é salvadora não é uma fé salvadora a fé morta ela não produz salvação e sim a falsidade ou falsifica ou paralisa a pessoa dando-lhe a falsa certeza de uma vida eterna simplesmente a fé morta não é uma fé que pode nos garantir salvação alguma a fé morta inoperante que não olha para isso ela não me garante salvação nenhuma e eu quero afirmar isso novamente que a fé morta não pode nos salvar Mateus deixa claro isso para a gente no capítulo 25 pastor para eu ser salvo tem que ter obras olha para mim não mas uma fé precisa ser operante Mateus capítulo 25 eu estou falando tranquilamente com os irmãos porque é um texto muito complicado e que a gente tem que ter muito cuidado para não complicar mais ainda Mateus 25 olha o que diz o texto que você conhece muito bem vamos juntos 31 até o 46 se eu não conseguir terminar hoje eu termino na semana que vem se assim Deus nos permitir o que diz o texto vamos ler juntos quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença imagine a cena e ele se separará um dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá o que? e porá as ovelhas a sua direita mais os cabritos a sua esquerda então dirá o rei aos que estiverem a sua direita o que ele diz? vinde benditos de meu pai entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo por quê? porque eu tive fome e me deste de comer eu tive sede e me deste de beber eu era forasteiro e você me hospedou eu estava nu e você me vestiu eu estava enfermo e você viesse me ver eu estava preso e você foi me visitar então perguntarão o justo Senhor quando foi que te vimos com fome e te demos de comer ou com sede te demos de beber trinta e oito e quando te vimos forasteiro e te hospedamos ou nu te vestimos e quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar o rei respondendo lhes dirá em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos a mim me fizeste vamos ler o quarenta de novo então o rei dirá responderá em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos a mim me fizeste então o rei dirá também aos que estiverem agora a sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos porque porque eu tive fome e não me deste de comer sede e não me deste de beber sendo forasteiro não me hospedaste estando eu nuto não me vestiste achando-me enfermo e preso não foste me ver e eles perguntaram senhor quando foi que te vimos com fome com sede forasteiro nu enfermo ou preso e não te assistimos quarenta e cinco e quarenta e seis forte então lhes responderá em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes meus pequeninos a mim deixaste de fazer e irão estes para o castigo eterno porém os justos para a vida eterna Tiago está dizendo cuidado porque uma fé salvadora é uma fé operosa uma fé salvadora é uma fé dinâmica é uma fé que ela não faz distinção de pessoas uma fé salvadora é aquela que olha para o faminto e para o necessitado e dá o pão mas também dá Cristo dá a palavra leva não é assistencialismo o que eu estou falando é generosidade é um coração entregue segundo que eu preciso terminar segundo conceito o aspecto da fé que nós temos aqui visto por Tiago é a fé comum a todos versículo 18 e 19 lá do capítulo 2 de Tiago é a fé comum é aquela fé que as pessoas dizem assim cadê tenho fé no meu time essa fé comum Tiago está dizendo agora sobre o aspecto da fé comum a fé motivada por alguma coisa que não é só intelectual mas emocional olha para mim nunca haja com Deus por emoção nunca haja com Deus pensando que ele vai voltar eu disse isso um dia desse aqui nunca haja com Deus pensando que ele vai voltar porque você está sofrendo ah eu estou sofrendo demais estou sendo muito perseguido na minha casa estou sendo muito perseguido no meu trabalho Jesus está voltando ele não vai voltar porque você está sendo perseguido você não já tinha voltado há muito tempo ele não vai voltar porque você está sendo traído traída que você foi abandonado abandonado ele não vai voltar porque você está fazendo ou passando por isso ele vai voltar porque ele disse que voltaria ele disse e se compromete com o que fala ele disse eu vou para o meu pai mas eu voltarei e buscarei vocês para que aonde eu estiver estejais vós também não haja com Deus com emoção não Deus Jesus vai voltar porque eu estou passando pelo vale da sombra da morte olha para mim os profetas passaram pelo vale da sombra da morte eles exultaram em glória e não viram às vezes a realização da promessa na vida deles contudo Deus preparou algo superior para cada um deles tudo que a gente faz tem que ser por fé e uma fé em Cristo a fé comum a todos versículo 18 e 19 Tiago vai agora mexer com a estrutura daqueles crentes ali olha o que Tiago vai dizer mas alguém dirá tu tens fé eu tenho obras mostra-me a sua fé sem as obras e eu Tiago com as obras vou te mostrar a minha fé aí ele diz crê tu que Deus é um só ele diz fazes bem até os demônios creem e tremem quantos aqui acreditam que Tiago estava falando que Jesus quantos aqui creem que Tiago estava falando que os demônios creem e têm fé levante a mão se não está escrito não foi ele que disse eu não coloquei nos meus bolsos não está aqui ele diz crees tu que Deus é um só ele pergunta eles cremos sim até os demônios creem vamos ver isso Tiago está fazendo olha para mim rapidinho Tiago está dizendo assim para eles assim vou colocar agora uma pulga na orelhinha de vocês vou deixar alguma coisa para vocês se preocuparem a fé comum de vocês olha para mim a fé comum de vocês é tão comum que até os demônios creem Tiago está dizendo assim para eles vou lançar uma granada sem pino no meio de vocês agora e vai explodir no meio de vocês olha essa fé inoperante que vocês têm essa fé morta que vocês têm ela não serve para nada não ela não vai salvar ninguém lá na frente Jesus vai comparecer vocês vão comparecer diante dele e ele vai mostrar para vocês o seguinte quando vocês foram me ver vocês serão salvos vocês me amaram vocês deram aos meus pequeninos mas e vocês que me abandonaram que me largaram e que deram primazia ou privilégios aqueles que talvez não podiam fazer nada por vocês Tiago está trabalhando no meio daquela igreja jogando dinamite naquele povo lá para acabar com aquela ideia de acepção de pessoas dentro da congregação e ele vai agora dizer que os demônios também creem e eles começam a ficar preocupados olha o que diz o texto lá de Mateus capítulo 3 versículo 11 aliás Marcos capítulo 3 versículo 11 eu vou terminar já já irmãos me aguarde só mais um pouquinho Marcos 3 11 todos acharam vamos ler vamos ler o 10 o diabo crê na filiação do filho de Deus eles creem que Jesus é o filho de Deus olha o que que diz o texto capítulo 3 verso 10 pois curava a muitos de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para os tocar diz o texto verso 11 leia também os espíritos imundos quando o viam quando o viam o que que faziam prostravam-se diante dele e exclamavam Tiago está dizendo para eles assim a fé comum que vocês têm até os demônios têm Tiago está dizendo pessoal acorda essa fé comum não salva ninguém não essa fé cheia de emoção de intelecto não salva ninguém não quer ver um outro texto Marcos capítulo 5 versículo 1 ao 13 mas eu não vou ler tudo olha o que que diz esse texto Marcos capítulo 5 versículo 6 vai dizer bem assim quando de longe viu Jesus correu e o adorou isso está falando de um rapaz um gesareno mas exclamando com alta voz leia comigo que tenho eu contigo Jesus filho do Deus quem estava exclamando isso aqui aquele espírito imundo que tinha acabado de sair do gesareno ele diz exclamando com alta voz que tenho eu contigo filho do Deus altíssimo conjuro-te por Deus que não me atormentes verso 8 porque Jesus ele dissera espírito imundo sai deste homem quer ler um outro texto para a gente fortalecer mais Lucas 8 só para você ver o que é que Tiago está falando com aqueles irmãos ali sobre uma fé comum uma fé que não salva versículo 11 ah perdão 31 vai dizer bem assim leia comigo mais uma vez por favor 30 e 31 perguntou-lhe Jesus qual é o teu nome respondeu ele o que legião porque tinham entrado nele muitos demônios rasgavam ou rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo você sabe o que eles acreditavam que o Senhor tinha preparado um lugar de abismo para eles deixa eu prosseguir com esse texto com os irmãos Tiago Tiago não deseja irmãos somente chocar aqueles leitores e nem é a minha intenção nessa noite Tiago não deseja chocar aqueles irmãos com a ilustração dos demônios e sim dizer algo simples que tremer e tremer somente crer e temer o Senhor somente não produz salvação porque até os demônios faziam isso vir aqui e dizer eu fico tremendo hoje aqui arrepiado porque os louvores me tocaram a mensagem falou comigo se você não crer efetivamente transformar o seu coração e deixá-lo entrar e fazer toda a mudança no seu caráter para nada disso serve essa tua emoção quando você ouve a mensagem ouve a música e sente um arrepio Tiago está dizendo isso até os demônios também fazem tremem quando ouvem a voz de Deus tremem quando ouve ele chegando tremem quando ele fala o que vocês precisam fazer é terem uma vida transformada é isso que Tiago está dizendo aquele grupo dos irmãos é isso que Tiago está dizendo para nós aqui através dessa mensagem esqueça irmãos a emoção uma vida transformada é o que Deus quer para mim e para você uma fé que nos leve de volta para o joelho ao arrependimento dizendo Senhor nós dependemos de Ti agora eu finalizo por favor versículo 20 26 desse último capítulo aqui versículo 20 26 último aspecto da fé agora a fé salvadora verso 20 vamos ler ele diz queres tu homem ficar certo homem insensato de que a fé sem obras é inoperante não foi por obras ele usa outro exemplo não foi por obras que Abraão nosso pai foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac vês como a fé operava juntamente com suas obras com efeito foi pelas obras que a fé foi consumada ou se consumou e se cumpriu a escritura a qual diz ora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado o que verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé ou por fé somente de igual modo não foi também justificado por obras a meretriz Raab quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho porque assim como o corpo sem espírito é morto assim também é fé só para a gente entregar logo essa reflexão rapidinho sabe o que que Deus Tiago está falando com eles usando os dois exemplos de Abraão e de Raab está dizendo assim para confundir um pouquinho vocês ele está dizendo bem assim para ver se vocês estão antenados se vocês fizerem boas obras vocês serão salvos é isso que Tiago está dizendo quem concorda que não é diga assim não é Tiago está dizendo que a gente vai ser salvo pelas obras não Tiago está dizendo assim quando eles creram a fé deles foi demonstrada por atitudes a fé salvadora precisa demonstrar os seus frutos Tiago está dizendo simplesmente irmãos Tiago está apresentando a eles que a fé morta de intelecto ou que envolve apenas emoções não envolve salvação não traz salvação a ninguém sua mente irmãos compreende a vontade de Deus você tem uma fé salvadora seu coração deseja ardentemente a verdade da palavra de Deus todos os dias você tem uma fé salvadora seus desejos agem de acordo com a palavra de Deus você tem uma fé salvadora contudo se tudo isso aqui que eu falei é o contrário da sua vida você precisa de fato reconhecer que você precisa de Cristo deixá-lo entrar na sua vida para que você tenha essa fé salvadora e tenha uma vida transformada irmãos a fé morta toca apenas o intelecto a fé comum envolve apenas as emoções e as pessoas vêm à igreja e chegam aqui mas a fé salvadora envolve o ser humano na totalidade a mente dele compreende a vontade o seu coração deseja a verdade e os seus desejos agem de acordo com a verdade de Deus e ele diz foi assim que eles achiram depois de anos foi que Abraão foi provado com Isaac depois de anos que creu ele não precisou oferecer Isaac para ser salvo ele creu em Deus e depois foi provado e ofereceu Isaac a fé a minha salvação não vem por obras a sua não vem por obras mas vem através também das minhas atitudes se eu estiver com fome vocês me deram de comer quando eu estive com sede vocês me deram de beber quando eu estive nu vocês me vestiram quando eu estive lá preso vocês foram me ver quem? aqueles de fato que tem uma fé no coração uma fé salvadora que entende que não é um anel no dedo e nem emoção que me leva para o céu o que me leva para o céu uma vida transformada pelo poder salvador de Deus por fim peço você para se colocar de pé a fé salvadora obedece a Deus e se mostra na vida e nas obras que eu faço diga comigo a fé salvadora obedece a Deus deseja ardentemente Deus age de acordo com a vontade de Deus e se mostra na vida e nas atitudes isso aconteceu com Isaac com Abraão e com Raabe Raabe se você quando eles vierem lembra do texto? você estiver aqui com toda a sua casa quando eles vierem você será salvo primeiro ela fez para depois ser salva ou primeiro ela foi salva para depois fazer ela creu e naquele mesmo instante que ela creu ela disse pois bem fechado eu creio nesse Deus porque eu tenho ouvido falar dele eu creio porque eu tenho visto o que ele tem feito lá no meio dos egípcios e eu estou tremendo de medo aqui que ele pode fazer conosco aí ela creu e quando ela foi receber os homens ela já estava garantida na eternidade o que eu queria hoje que os irmãos pudessem sair daqui pensando que para nada vale de nada vale uma fé que a gente não devota de fato a Cristo a devida honra e a devida glória aquela fé que aqueles irmãos tiveram que ouvir Tiago falando mas se você de coração hoje abri-lo e deixar com que ele habite ricamente no seu coração pode ter certeza de uma coisa ele vai te colocar à direita dele e vai dizer vinde bendito de meu pai abra seu coração nessa noite não é por emoção não não é por emoção fuja dessa fé mentirosa desse conceito de cristianismo aí que leva a gente a dar sete passos para ter uma vida financeira abençoada irmãos eu até eu já até derrubei gigante de isopor você acredita nisso eu fiz campanha e tinha um gigante com a cara do Golias que o pastor me induziu a chegar lá e diz dá um soco na cara do Golias eu tive que ir lá e dar um soco na cara do Golias para receber a minha vitória eu não creio nessas coisas mais não irmão essa fé que me faz levar um eu não estou julgando ninguém levar um lenço do pastor Luiz Carlos para casa e quando eu chegar eu não né pastor tá amarrado porque o seu é seu né levar um lenço para casa essa fé ela não salva olha pra mim essa fé não salva vai e faz uma campanha sobe os sete degraus cada dia da semana você tem que subir um e quando chegar no sétimo você vai receber sua vitória essa fé não salva a fé salvadora é aquela que é demonstrada com atitude mas com uma vida transformada eu falei sobre conversão na quarta-feira sobre apóstolo Paulo na conversão dele conversão é uma obra exclusiva do Espírito Santo em nós mas quando nós deixamos ele entrar pelas portas do nosso coração e ele fazer tudo o que tem que fazer sabe o que é uma faxina uma faxina deixa o senhor fazer essa essa revisão na tua alma nessa noite e te dar essa fé salvadora que ela é ou vai além das circunstâncias vamos orar dê a mão pessoa que está próxima a você desculpa todo meu coração pela hora todo meu coração desculpa bendito Deus e Pai ajuda-nos a cada dia a termos uma mente esclarecida ajuda-nos a cada dia a vivermos plenamente a palavra de acordo com a palavra agir de acordo com a verdade pensar de acordo com a verdade ajuda-nos a cada dia a não depender de truques Senhor a não depender de fazer alguma coisa para receber determinada coisa mas a fé que nós queremos nessa noite entronizada em nosso coração e crescendo a cada dia é uma fé inabalável uma fé não circunstancial quando eu estou bem tudo vai bem quando eu não estou bem tudo vai mal e a minha fé é esquecida Senhor firma os nossos passos firma os passos desta igreja ajuda os teus filhos a ter uma fé operante uma fé salvadora na sua vida e caminharem como servos do Senhor não termos uma emoção de pensar que entramos aqui por um arrepio ou outro por uma palavra pronta nós vamos sair daqui Senhor salvos não pode ser Senhor que pessoas estejam entrando e saindo hoje das igrejas e ouvindo mensagens lindas mas recheadas de emoção e pessoas vão voltar para sua casa pensando que serão salvas mas estão condenadas pelo pecado ainda Pai que ninguém nessa noite saia daqui condenado pelo pecado mas salvo pela fé em Jesus Cristo abençoa teu rebanho teu povo conduza os em segurança abençoa os pedidos dos irmãos na internet os irmãos que foram mencionados estão sendo mencionados ali não queremos esquecer de nenhum deles eles precisam da tua misericórdia abençoa aos cada um nossa oração em Jesus Cristo nosso Senhor e que o amor de Deus Pai a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo nos acompanhem até a volta dele que o povo de Deus diga amém tchau Deus abençoe abundantemente dê um abraço em 255 pessoas depois você pode ir embora vai embora rapaz com o vento em fé minha vida se revestirá do teu poder com o vento em fé com ousadia vou movendo sobre com o vento e com o vento Obrigado.